Música Alô você que é do signo de câncer, sejam bem-vindos a mais uma previsão para o seu signo agora para o mês de janeiro, sejam bem-vindos a Paz da Caça Suzana, tarô e terapia não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça por favor e aqui na tela vai aparecer o número de contato para você efetuar a consulta comigo via online ou presencial aqui no meu espaço e não esqueça, câncer sempre, no signo solar, na lua ou no ascendente do seu mapa astral e vamos ver o que o Gold Lenormand traz de vibrações para você que é de câncer em janeiro porque agora a gente já está curioso, né? 2023 começou, vai que vai ser o primeiro mês, não é mesmo? vamos abrir aqui as primeiras cartas ah, que coisa mais maravilhosa, câncer a carta dos lírios a carta dos pássaros e a carta do navio hum, gosto porque esse ano de 2023 estaremos sobre a regência da lua e lua rege diretamente os signos da água câncer câncer será muito afetado positivamente sobre esse satélite peixes e escorpião câncer nada do seu ano, tá? será obviamente, tá bom? muito comumzinho mas janeiro já traz uma energia muito boa só que câncer eu não sei o que você está pretendendo porque a carta dos pássaros já fala assim nossa, que ânsia de mudança que ânsia de crescer que ânsia de fazer coisas novas só que aqui diz que você está com essa ansiedade mas de verdade, uma paz dentro do coração você está bem encaminhado você está bem ajuizado tá? essa ansiedade, ela não é uma ansiedade perdida ela é também regada a muita intuição você está sobre um manto de espiritualidade divindade muito legal então, essas coisas que você vem sentindo aí você vai sentir muito nessa virada do 31 para 1º de janeiro, câncer você vai sentir algo no seu coração você vai sentir intuitivamente você vai sentir na sua camada mais interior na sua essência, na sua centelha você vai sentir essa mensagem são os teus mentores guiando você para uma nova jornada um novo caminho tá? tem uma coisa muito boa já iniciando no início de janeiro para você, câncer olha que coisa mais maravilhosa mudanças? sim essas mudanças não são só mudanças físicas mudanças de casa de carro mudança de endereço não, não é mudança só de emprego não tá? são reais mudanças que você precisa obter no seu caminho, câncer que coisa boa mas que isso seja feita, já pensado nesse início de mês tá? nesse mês inicial do ano que você sinta e sinta realmente dentro de você mesmo que você tem essa capacidade a carta do gentleman fala em momentos de ação e atitude tá? então você, cânceriano e cânceriana que estão precisando fazer essa mudança caminhe faça faça conclua você vai ser muito abençoado nesse ano de 2023 e esse mês de janeiro já iniciam muitas bênçãos segue em frente segue com paz segue com confiança tá bom, câncer? vai dar muita coisa boa já nesse início de mês pra você vamos as vibrações do trabalho materialidade processos judiciais dinheiro profissão trabalho autônomo como será pra janeiro para os nossos irmãos do signo de câncer vamos ver nossos irmãos e nossas irmãs do signo de câncer vamos lá vamos lá a carta da papisa a carta da estrela a carta do sol meninos a carta da papisa a carta da estrela a carta do sol é só fecha com as primeiras cartas o tarot de marcelia já tá trazendo aqui pra vocês muita intuição junto a carta da papisa tá um trabalho feito com muito capricho com muito cuidado com muita atenção aos seus sentimentos você também sendo muito fiel a parte profissional e a parte humana ao seu redor você é muito preocupado com o que esse trabalho pode trazer de benefício dentro da tua casa tá e também muitos benefícios muitos benefícios aos teus colegas que coisa boa a carta da estrela janeiro um mês de muito boa sorte pra você que é do signo de câncer e a carta do sol abençoando essa sorte esse sucesso isso não vai ser demorado não viu isso vai ser um mês realmente já de sinais muito rápidos muito abençoados pra você que é do signo de câncer na parte material então nem vou chegar muito a aprofundar meu bem porque com certeza até você que é autônomo que tá querendo fazer essas mudanças se você tá com algum uma intuição vai lá e faz quem sabe nesse mês você vai tirar um extra porque tá muito positivo pra você que é do signo de câncer tá ok e vamos para o oráculo da ação o que o oráculo da ação traz pra câncer em janeiro vamos lá câncer janeiro oráculo da ação vamos lá libertar ui concordo concordo câncer geralmente é um signo que ele não tem muita impulsividade nos atos mas ele precisa estar liberto pra tomar certas atitudes então quem sabe pra você sentir mais a vontade pra tomar determinadas atitudes você tem que se libertar de certas amarras amarras de consciência de crença que será que tá acontecendo que você precisa dessa liberdade liberdade financeira você tá precisando se encaixar em alguma coisa nova profissionalmente liberta-se vai lá e busca busca essa liberdade não desiste câncer esse mês de janeiro vai ser incrível pra você câncer feliz 2023 muito obrigado por estar aqui não se esquece deixa o seu like se inscreve no canal aperta o sininho pra receber as novidades aqui na telinha vai aparecer o número de contato pra você efetuar sua consulta particular que vai ser muito bom pra você saber como vai ser esse ano de 2023 não é mesmo e câncer sucesso prosperidade alegria pra sua família pro seu trabalho na sua vida pra sua saúde é o que eu desejo do fundo do meu coração um beijo até a próxima e feliz ano novo